E aí, se os nossos telespectadores soubessem que a gente... Deus me livre, Nanda. Eles, coitados, não merecem isso, não. Boa tarde, né, minha gente? Boa tarde, Desirê. Nanda, hoje o game de quinta vai ser babado ou não vai? Minha, eu já tô aqui ansiosa, porque é baseado num game que eu adoro. É, e o povo de casa acho que vai ficar louco, porque eu não sei. E vai continuar fazendo também, que esse de hoje vocês conseguem participar, tá? Tá. Agora vamos começar a falar dos famosos, bem rapidão hoje do nosso babado, porque a gente tem o game, então a gente diminui. Mas eu não posso deixar de começar falando do estado de saúde de Luciano Zafi, porque tá inspirando cuidados, né? Sim, é uma notícia que a gente já trouxe aqui, mas infelizmente a gente retoma com uma atualização, né? O Luciano Zafi, ele já tinha tido coronavírus no início do ano, em fevereiro, e no mês passado, no dia 22 de junho, ele deu entrada mais uma vez no hospital. Na verdade, na primeira vez ele não foi internado, teve sintomas leves, ficou sendo cuidado e tratado em casa, só que dessa vez ele teve que entrar aí pra ter acompanhamento no hospital. Aí teve uma complicação, Nanda, no intestino dele, uma retirada do hematoma e segmento do cólon, antes de... ou foi ontem que a gente tava falando sobre o intestino grosso aqui? Foi ontem. Pronto. Ele tem 52 anos, teve que fazer essa cirurgia. As atualizações, a mais recente que eu tava vendo aqui, é que ele continua sedado. Então, assim, pelo que parece, não é algo tão simples. E essa cirurgia foi porque teve uma complicação da Covid-19. Então, assim, preocupante, né, Nanda? Preocupante. Ele é jovem, não é? Um cara saudável. Isso. E aí, acredito eu que Sacha que tava em viagem, já deve ter voltado, já deve estar por aqui, né? Com certeza, né? Então, assim, tá todo mundo na torcida, eu tenho percebido uma comoção muito grande nas redes sociais, muito querido. E aí a gente torce também que ele consiga sair dessa, desse momento tão difícil. E todo mundo tá aí na expectativa por uma atualização positiva, né, Nanda? Agora a gente muda de tema e fala da Yasmin Brunet, que essa tá dividida aí opiniões. Tem gente que gosta, tem gente que critica. Ela foi pras redes sociais criticar o COBE pelo veto a ela nessa ida do Medina pra Tóquio, né? Isso. A gente já falou sobre esse assunto aqui também, que a gente disse que o Medina tinha escolhido a Yasmin pra ir com ele junto pras Olimpíadas. E o COBE não tinha permitido por ela ser esposa dele. Verdade. Tinha dizendo assim, não, tem que levar um treinador, alguém que tenha alguma ligação com relação ao esporte com a pessoa. E aí ela se pronunciou, vamos dar aí a vez a ela pra ver o que ela falou, né, ouvir o que ela falou. Gente, eu vim aqui conversar com vocês rapidinho sobre o que tá acontecendo com o COBE. Eu achei que vim aqui falar assim com vocês é a maneira mais humana e mais verdadeira que tinha. Porque a gente tem recebido várias mensagens, telefonemas, muitas pessoas que a gente conhece. Inclusive a imprensa também perguntando pra gente o que que tá acontecendo, qual que é a história verdadeira. Então eu achei mais fácil vir aqui porque, é, sou eu falando diretamente, tenho menos chances de ter mal entendido. Então é isso. Bom, vou tentar explicar da forma mais simples. Um resumo do que ela falou, porque ela disse o seguinte, né, que outros atletas do surf estavam levando esposa, marido, enfim. Eles tiveram isso e o Medina queria levá-la e foi negado. Primeiro disse que o COBE negou, depois o COBE disse que foi o COI, né, que no caso é o internacional, que tinha dito que não era possível. E que ela disse que ele não tava querendo infringir nenhuma norma, nem querer algo a mais do que os outros. Tava simplesmente querendo que os outros tiveram direito. E se os outros levaram, por que ele não levaram? Que era escolher quem queria, pelo que ela disse assim. Até ela falou assim, eu acho que esse é o momento das pessoas levarem quem elas se sentem melhor ter por perto, né. Claro. Aí ela inclusive falou que o Gabriel não tá num momento bom pessoal, que no caso ela não ia tocar nesse assunto. Que isso era pra ele falar em outro momento, quando ele se sentisse mais à vontade. Ou seja, deve ser aquele chato da mãe, né, Nanda? A mãe, né. A caixão com a mãe, né. Então assim, eu acho que realmente tá um momento bem desgastante pra ele. Agora sim, vamos pensar, vamos pensar com a cabeça de atleta, certo? Você vai pra uma competição, na minha cabeça, a pessoa tem que estar focada na competição. Se eu, se fosse pra escolher, eu, Fernanda, tá? Não tô criticando o Gabriel por escolher a Yasmin, não. Então, entre escolher o meu marido e escolher alguém que fosse me orientar tecnicamente com relação a essa bateria, não foi boa. Vamos melhorar isso, tá, tá, tá. Eu escolheria um técnico, entendeu? Mas é uma questão muito pessoal. E se deixou outros levar... É, exatamente. É, porque o que fica no questionamento do que ela disse é... É, isso aqui não pode. Se o outro levou, querida, por que você não... Por que ela não pode ir se os outros tão lindos, entendeu? Primeiro, a regra tinha que ser o seguinte, só leva quem é o seu treinador atual. Quem é o seu treinador atual é fulana, acabou-se. Agora, nos outros concursos, nas outras coisas, tem que ser fulana, acabou-se. Eu acho que faltou isso. E ela tá dando a entender que estão querendo... Estão sendo injustos com o Gabriel Medina. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos que vão ter com certeza. Uma novela resolvida aqui. Adriane Galisteu vai substituir Rodrigo Faro nos domingos na Record por conta da Covid-19. Nanda, eu vou te dizer. A Adriane Galisteu, ela já viveu um tempo, assim, de ter espaço na TV, passou um tempo meio que na geladeira. Inclusive, o último programa, há sete anos, ela teria a oportunidade de apresentar o programa que ficou o Geraldo Luiz. Sim. E o Domingo Show, né? Se eu não me engano. Pronto. Só que aí não deu certo, porque o Geraldo Luiz veio e acabou que garantiu ali mais audiência. Ela ficou de lado. Ficou aí no Power Couple, que está dando um resultado muito bacana. Já vai ser a nova apresentadora da Fazenda. E aí, o Rodrigo Faro, como ainda está se recuperando da Covid-19, não vai ter mais... Eu acho que não tinha programa de gaveta, como a gente fala, né? Não tinha aí programas materiais gravados. Ela que vai assumir a apresentação. Agora, você vê. Adriane Galisteu está vivendo hoje o que Sabrina Sato viveu. É um período atrás. Verdade. É um período de ascensão. Agora, tu não acha, Nanda, que desgasta um pouco, não. Porque, tipo, a mulher já está em um programa, vai apresentar outro. Ainda vão botar ela... Tu está entendendo? Não é só um domingo? Não vai não, né? Está em evidência? Ela está bem vista? Vai ser bom para a emissora também, né? Vai ser bom para a emissora testar novas fórmulas. Não dá ponto de ser nó, não. É, né? Tudo já calculado. Já está tudo certo. Agora, Nanda, deixa eu te contar um babado. Sabe, Val Marchiori? Hello! Hello! Pois é. A história da Val é muito massa, sabia? Ela só tem umas condutas meio doidas no meio do caminho, né? Hoje em dia ela diz umas coisas, mas a história dela, de uma mulher que veio de baixo. Outro dia assisti no Rodrigo Fara, algum tempo atrás, ela voltando às origens de uma mulher pobre, família pobre. Muito legal a história dela. Aí ela participou de uma, aqueles podcasts, né? Que a gente já foi com o Maurício Meirelles. Aí ele questionou se a Juliette estava rica ou não. Aí vamos ver o que ela disse. Querida Juliette, é a resposta da resposta. É aquele mesmo, é aquele que estava, Rafa. É, solta aí. Juliette. Não, rica não é, né, queridinha? Acabou de ganhar Big Brother, rica o quê? Mas deve ter uns 5 milhões. Isso é ser rica? Entendi. Não, não é andar nem um apartamentozinho no jardim. Quanto é um apartamentozinho no jardim? Ah, acima de 10 milhões. É mesmo? É. Ali que começa a ficar rico. É, aí começa a melhorar. Eu fui lá no seu apartamento gravar. Você foi uma vez, lembra? Fui, fui. Faz tempo, né? Fui, da sala pro banheiro, muda o DDD, é interessante. Juliette. Gente, aí Juliette respondeu assim, ó. Rica de valores e bom senso. Já precisei lutar para sobreviver, para ter educação, até para ganhar um BBB. Mas para ser mais ou menos rica, eu passo. Hoje eu luto para evoluir cada dia mais um cheiro. Ela soltou assim, e aí todo mundo entendeu. Isso foi aonde? No Instagram foi? E ela comentou no de quem? É, isso aqui parece ser um comentário. Aluno do Instagram, né? Eu deve ter sido na postagem. Sim, entendi. Aí a Val, Marquiora, eu acho que o povo caiu. Gente, 5 milhões não é? É realmente, mas eu não sei, né? Eu também não sei como é. Não sei, Ricardo, de 1 milhão e 5 milhões. Ai, gente, eu queria 5 milhões. Você é pobre com 5 milhões na conta, para mim estava ótimo. Aí a Val respondeu. Mas ela respondeu numa humildade. Vamos ver a resposta dela. Querida Juliette, olha só. Eu, como você, também nasci de família muito pobre, muito humilde. E trabalhei muito para chegar onde eu cheguei. O que eu quis dizer para você é que você ainda não está tão rica como você merece. Aliás, você merece, daqui a pouco você é minha vizinha aqui. Merece muito mais. Merece o mundo. Foi uma brincadeira. E realmente, para mim, é rica. Vendo mulheres ricas. Eu brinco muito com isso. E rica de valor você é. Eu também sou. Porque a gente trabalha. A gente sabe o quanto é difícil, né? A vida. Nós somos ricas, assim, de valores e tudo mais. Eu nunca quis ser o mal, falar mal de você. Enfim, eu acho que tem que ficar mais rica mesmo, tá? Quero você aqui comigo, tomar uma tacinha de champanhe. Tá, querida? Beijos. Ó, torci para você no Big Brother. Hello. Hello. E ela disse ainda assim. Um dia, quem sabe, né? Você merece até ser minha vizinha. Ou seja, o auge da riqueza é ser vizinha de Val Marquiori, bicha. Ô, Fernanda, eu queria ser pobre com 5 milhões. Porque ser pobre do jeito que eu já sou, tá ruim demais. Não é novo milênio nobre, né? Vamos para o intervalo comercial, ricas de alegria, de bom humor. Na volta, a gente vai falar sobre Simária, né? O que mais a gente vai falar? Sobre Neymar. Tá abato sobre Neymar, menino. Bruno de Sol. Tem um monte de gente. Sai daí que eu volto já já. Você tá indo pra onde, querida? Tchau, tchau.